Olá, boa noite, estamos aqui no coquetel de inauguração da Alessia, aqui apresentando a coleção Tag Roya, os relógios suíços, e essa é a coleção Aqua Racer, uma coleção inspirada em esporte, na linha esportiva, essa é a linha diamante, linha feminina, a gente tem aqui a linha masculina, e aqui embaixo a gente tem a coleção Fórmula 1, que é a coleção mais conhecida e mais vendida da Tag Roya. Qual é o carro-chefe de relógio? O relógio se inspira em que? O relógio é a joia do óleo, eles todos têm sua inspiração, a Tag Roya é muito focada na Fórmula 1 e no esporte, de uma forma geral, esse aqui é o nosso carro-chefe, é o nosso carro-chefe, a linha carreira, calibre Roya 0.1, que é uma marca patenteada do movimento. Vidro de safira, bezel de cerâmica, e esse aqui tem o vidro anti-reflexo, então você não vê o vidro aparecendo, você simplesmente vê só os ponteiros. Ele é o que a gente chama de esqueleto, você vê todo o movimento acontecendo no fundo, ele tem também o fundo aberto para você admirar o movimento dele, um relógio automático, com todas as peças e todos os componentes fabricados pela Tag Roya. Então ele é um relógio totalmente suíço, totalmente feito pela fábrica da Tag Roya. Lindo ele mesmo. E essa é da coleção Monza? Essa é da coleção Monza, é uma coleção especial, feita retrô, em homenagem ao GP de Monza. Ele também é um relógio da linha carreira, também vidro de safira, ele também tem a lente anti-reflexo, e ele é automático, não tem aqui atrás o aberto, mas ele é automático, e ele é um relógio da linha calibre 17, que é o movimento dele. Ainda a linha carreira, que é o top de linha da Tag Roya, a gente tem uma versão feminina, duas versões masculinas. Todos tem linha masculina e linha feminina. Todos tem linha masculina e feminina, a Tag Roya é mais focada na linha masculina, mas tem também a linha feminina. Esses são aquaracers, esse é um aquaracers super conhecido, super vendido. É greio. Dezelo azul, é uma marca muito forte na Tag Roya. Muito bem, muito bem. Te vejo aqui, eu agradeço. É um sucesso, o Tag Roya é um sucesso lá. Obrigado, a gente que agradece. Vamos ver Frederic Constant, olha, tem Frederic Constant. Vamos ver Frederic Constant. Também suíço, né? Aliás, os relógios são sempre suíços, não é isso? São todos suíços. Vamos abrir aqui, para ir para se ver. Não é preciso, não é preciso, não é preciso. O Frederic Constant é a marca mais nova, a fábrica mais nova da Suíça, tem trinta e poucos anos. Isso para a relogiaria é muito por tempo. Ela foca muito na linha clássica, você vê pelos detalhes dos relógios. Eles são relógios clássicos e muito minimalistas, assim, eles são muito preocupados com os detalhes, os acabamentos. Essa linha, a linha Runabout, ela é inspirada nos barquinhos, nos barquinhos de madeira que existem. Tem um que tem um rubi no meio, né? A linha... Tem. Você tem a linha Open Heart, então eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é um relógio automático da Frederic Constant. Aqui a pulseira... Muito chifre. Aqui você tem... Aqui você tem... Não sei se você consegue ver. Então, você tem exatamente a pulseira de couro, acabamento, detalhe da marca na pulseira. Aqui você tem o movimento... Dá para ver aqui o rubi, colocado, que faz com que o movimento fique mais preciso. Muito clássico. A linha... Essa linha é realmente muito clássica. Esse aqui é o que a gente chama de Open Heart, que é um movimento... Você vê o movimento por cima, você usa o relógio, enxerga quase como um coração aberto. Maravilha. Então, você consegue ver... Aparece no vídeo? Aparece. Consegue ver o movimento. E onde estaria o rubi, que fica? Está aqui, bem no meio. Você está vendo a pontinha do meio. É verdade. É verdade. Lindo, não? É realmente muito... E, te vejo aqui, quer saber a média de preço de um relógio desses. Você compra um carro, você pode comprar um carro com esse relógio? Não. A média de preço do Tag Royer, que a gente falou, começa em 6, 7 mil e vai até 25 mil. O Frederic Constant começa em 4, 5 mil e vai até 10, 12 mil. Essa é a parte de preço. Parabéns, sucesso. Veja que agradece mais uma vez. Muito bem. Muito bem.